Empresas e academias reuniram-se na tarde de hoje para acompanhar a apresentação de papers. Nós conversamos com o João Gratuliano a respeito do assunto. João, o que são os papers? Bom, os papers são uma coleção de trabalhos que foram apresentados pela academia, né? Mostrando o que é que tem sido feito na área de sustentabilidade em termos de pesquisa nas universidades, né? Em conjunto com as empresas também, pesquisas de campo. Foram escritos um total de 120 trabalhos, dos quais 86 foram aprovados, mas desses apenas 54 estão sendo apresentados. 62, porque são 54 papers mesmo de apresentações e 8 posters que vão estar nos intervalos sendo apresentados no átrio. Eles foram selecionados num processo de blind review, ou seja, as pessoas mandaram um resumo expandido, mais ou menos duas páginas do que se tratava o tema e um conjunto de doutores da FGV, São Paulo, receberam esses resumos sem identificar o autor, né? O blind review. E aí avaliaram quais eram os trabalhos que tinham condições de entrar nas categorias de sustentabilidade e do porte do evento, né? Quais são os principais assuntos que estão sendo discutidos nesses papers? Olha, tem umas 12 áreas temáticas, mas as principais são organização e negócios, tecnologias limpas, né? Eco-eficiência, agronegócios, tem até área de finanças também. E também parcerias comunitárias, empreendedorismo, como é que as microempresas estão atuando. Um deles é de um tema que já vem sendo bastante discutido, que é a coleta e aproveitamento da água da chuva, né? Então esse foi um trabalho que acho que está selecionado e bem em destaque. Tem outros também, por exemplo, aqui de Curitiba tem um muito interessante, que é de microempresas, e como elas estão se organizando para trabalhar em rede, no sentido de se cooperarem, complementarem, conseguirem acesso a crédito, a informação, a uma série de benefícios que juntos, digamos assim, dá mais solidez e mais sustentabilidade.